Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero mostrar pra você o sucesso que estou tendo no plantio da mini jiboia verde. Eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior a jiboia média e a jiboia da folha gigante. E hoje eu estou trazendo pra você a mini jiboia verde. Ela, gente, eu tentei plantar dois meses atrás, eu não tive sucesso, porque o galho que eu ganhei foi muito pouco e eu coloquei direto na terra e com dois dias ele morreu, não se adaptou. E dessa vez eu ganhei um galho, eu ganhei três mudas, tá? Da jiboia, da mini jiboia verde. Ela colorida, igual tá aqui. Ela verde clara e ela um pouco mais escura, como eu tô mostrando aqui. Então o que que eu fiz? Em vez de colocar diretamente aqui na terra, eu coloquei num pote com água, deixei dois dias. E após esse período eu enterrei aqui. Tem 20 dias que essas mudas estão nesse vaso e olha como já se adaptaram, olha. Inclusive, tá saindo, olha, novos brotos. Então, se você tem aí na sua casa, porque aqui onde eu moro é muito difícil encontrar a mini jiboia. Você encontra a jiboia média com muita facilidade, inclusive nas floriculturas, mas ela pequenininha. Olha o tamanzinho dessa folha. É difícil de achar. Então fica aí a dica. Se você tem, coloque ela na parede. Você pode até colocar uma hacha que ela vai, né, se fixar. Aqui eu consegui que ela brotasse. Vou tá pendurando no chapecó de canto pra que ela venha, né, descer. Porque eu acho lindo quando ela começa a descer. Então, gente, olha que coisa linda. Aqui eu tenho uma mistura dela colorida e dela de cor única. E que essa mistura fica linda. Vou tá colocando elas separadamente. E tô muito feliz porque dessa vez eu obtive sucesso. Então, fica aí a dica pra ter um sucesso aí na plantação da sua jiboia, ou da mini jiboia, ou da jiboia média. Hidrate ela primeiro, que ela vai se adaptar, vai soltar mais raiz e você vai conseguir sucesso no seu plantio. Lembrando que você pode estar regando somente quando a terra estiver bem seca, porque ela não gosta de solo encharcado. Ela é de meia sombra. Mas se você tiver aí um jardim que pega um pouquinho de sol, não tem problema, porque ela se adapta também. Porém, ela gosta mais do ambiente assim, a meia sombra, com claridade, onde o sol também não queime muito as suas folhas. Então, fica aí a dica. E tá aí a mini jiboia verde.